Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Do céu desceu o anjo, o céu danca, a virgem pura. Ó Senhor, abraça as graças, Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Ao anjo que eu soube, eu sou serva do Senhor, ó Senhora das graças. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Tô achando que vocês já iam estar muito junto, né, saber que na frente tem mais espaço, né. Bom, querido, se espalhassem mais, ou quase se espalhassem aqui mais na frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convidados. Em nome do Senhor Jesus, que nos convida a mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão. Reconheçamos nossos poucas, pedindo perdão dos nossos pecados, para celebrarmos dignamente o mistério da nossa fé, cantando a penitenciana. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Deus merece o vovô, Deus me faz, nos roubamos, adoramos, bem dizendo, Damos glória ao vosso nome, vosso nome, agradecemos, glória, glória, anjos do céu, glória com o seu amor, E na terra, homem de paz, Deus merece o vovô, Senhor vosso Jesus Cristo, o rege do Pai, Pode Deus comer o santo, nossas ruas perdoar, glória, glória, anjos do céu, glória com o seu amor, E na terra, homem de paz, Deus merece o vovô, pode entrar junto do Pai, como o nosso intercessor, Apoiei nossos feridos, atendendo nosso amor, glória, glória, anjos do céu, Apoie nosso amor, glória, anjos do céu, 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 anjos do céu O divino de Deus faz uma extensão Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Oremos No silêncio do coração, cada um possa Como a cadeia de louvado em Deus As intenções que cada um trouxe Amém 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 Queremos rezar agradecendo a Deus Pela festa da Mãe A Mãe de Deus A Mãe de Deus que se realiza neste dia O acontecimento da festa Deus Pai, misericórdia Vosso Filho pregado na cruz Nos deu como Mãe A Mãe Pela intercessão amorosa da Virgem A Mãe Maria Fazer que a Vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda E se alegre Pela santidade de Seu Filho Seus Filhos e Filhas Atraindo para o Seu convívio Atraindo para o Seu convívio As famílias de todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Alvaceiro na grama. Amém. Esa como a chuva, a tua palavra, que te espalhe como o baio, como um chuvisco na erva, como um rapaceiro na grama. Amém. Leitura do livro dos livros. De cujo fruto te proibir de comer, Adão diz. A mulher que tu me destes por companheira foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Diz o Senhor à mulher. Por que fizestes isso? E a mulher respondeu. A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente. Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Restejadas sobre o ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, iminizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Está-te ferida a cabeça e tu lhes farás acalmar. E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os veintes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor Deus. Resultai, minha filha, olhai e ouvi isto. 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 Esquecei vosso povo e a casa parterna. Que o Rei se encontre em vossa beleza. Prestai homenagem em vosso Senhor. Escutai minha filha, olhai o visto. Escutai minha filha, olhai o visto. Majestosa, a princesa real vem chegando. Vestida de ricos, plantandos de ouro. Em vestes vichuosas, o Rei se dirige e as virgens amiga lhe formam o cortejo. Escutai minha filha, olhai o visto. Escutai minha filha, olhai o visto. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então em palácio real. Deixaram nossos pais, mas terei muitos filhos. Pai deles, os reis soberanos da terra. Escutai minha filha, olhai o visto. 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 Escutai minha filha. Escutai minha filha, olhai o visto. Escutai minha filha. Palavra do Senhor, de pé, aclamamos o santo evangélico. Aleluia, aleluia, a minha alma, a minha igreja. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor seja convosco, entre os amigos de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Magdalena. Jesus salvei sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. celebrada neste dia pela igreja e na comunidade, nossa palavra é primeiro de gratidão, gratidão a Deus que nos deu como mãe a sua mãe, como nos diz na leitura que escutamos, Maria, que na igreja é invocada por inúmeros espíritos, são inúmeros espíritos que são dados a Nossa Senhora de acordo com a sua manifestação no mundo, aqui nós a chamamos de Nossa Senhora das Graças, com certeza os devoltos de Nossa Senhora das Graças que a tem como Senhora e a ela tem devoção na comunidade, conhece bem a sua história, aconteceu com Maria da aparecendo a uma noviça e pedindo para apunhar uma medalha de acordo com aquela visão que fosse a ela ter subido uma devoção no mundo inteiro e de fato isso aconteceu, quem de nós não conhece a medalha milagrosa, que a qual nós chamamos medalha milagrosa de fato é, a medalha de Nossa Senhora das Graças, é a mãe das graças, nós vemos ela com os braços abertos e algumas imagens mostram caindo como que um raios de sol das mãos de Maria, justamente para simbolizar as graças de Deus que ele derrama na vida do seu povo, na vida da humanidade por intercessão da mãe, por meio da sua mãe, Maria sendo mãe de Jesus, é mãe de Deus, então ela é um canal da graça de Deus, a graça de Deus, ela chega na vida daqueles que reconhece Deus como Senhor, reconhece Jesus como Senhor e diversas formas de uma forma autêntica e muito poderosa, que é justamente por meio da intercessão de nossa senhora, nós até nos lembramos do primeiro milagre que Jesus realizou, quando iniciou-se o Ministério Público, que foi justamente por meio da intercessão de Nossa Senhora, quem de nós não conhece também esta passagem, que é denominada como as voltas de canar, em uma festa de casamento, quando falta vindo, e ela se aproxima do filho para dizer, eles não tem mais vinho, e se vira para dizer, aos que estavam servindo, façam tudo o que eles nos disseram, e de fato ali acontece o milagre, o milagre é uma graça de Deus, na vida de quem tem a graça de experimentar, aquele povo pode experimentar, então é uma constatação da graça de Deus, que se faz presente na vida daquela família, na vida daqueles noivos, num momento de dificuldade, de sofrimento, e quantas graças não recebemos de Deus, por intercessão de nossa senhora, são tantas as pessoas que conhecemos, que aparecem às vezes até pedindo, para testemunhar uma graça, na lista de domingo passado, do Baxio, tivemos uma pessoa, que pediu para no final da lista, dar um testemunho de uma graça recebida, por meio da intercessão de nossa senhora, então que bom, a termos como padroeira, desta comunidade, neste dia, elevarmos a Deus, os nossos louvores, pela sua existência, pela sua fraternidade divina e humana, exerce a fraternidade humana, porque exerceu primeiro a fraternidade divina, sendo a mãe do Senhor, e esta graça, ela é profundamente na nossa vida, justamente porque Deus quis usar a Maria como um canal da reconciliação, que ele precisava fazer, da humanidade com ele mesmo, nós escutamos as leituras, desta Santa Missa, onde vimos na primeira leitura do livro do Gênesis, nos mostrar a sorte cruel, que levou àqueles, que desobedeceram a Deus, por meio do pecado, ou cometeram um pecado grave contra Deus, por meio da desobediência, então levaram uma má sorte, mas, a leitura termina dizendo que Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes, Adão foi o primeiro homem que Deus fez, e que deu o meio dele descendência a todo ser humano, a mulher que Deus colocou do lado de Adão, pecou, levou também Adão a pecar, e aí, por conta disso, entra o contrário da graça, no mundo, na vida das pessoas, que é a desgraça, a desgraça, o pecado, por conta do pecado, a morte, mas, Deus quis resgatar um ser humano, que faz com que a desgraça entre no mundo, que ele resgatar, por meio da sua mãe, os seus filhos pecadores, e aí, é por isso que, Deus escolhe Maria, uma mulher simples, pobre, camponesa, que vivia num lugarzinho pobre, estante nos grandes centros de Jerusalém, e, na época, até uma das categorias de pessoas discriminadas na comunidade, mas, Deus escolhe Maria, para se manifestar, por meio dela, é no ser original de Maria, esta mulher simples, pobre, camponesa, que vivia distante nos grandes centros, que acontece a reencarnação do verbo divino, nós estamos preparando, né, o Natal, e, Jesus, gerado no vento de Maria, dela, nasce, para, reparar o pecado, convertido, pela humanidade, de Adão e Eva, em, como origem, nas pessoas de Adão e Eva, a missão de Cristo, no mundo, é, tão somente, realizar, a reversão humana, redimir a humanidade pecadora, por conta daquele pecado, primeiro, a humanidade toda, como descendente desse casal, foi marcada pelo pecado, mas, Cristo, vem ao mundo com esta missão, grandiosa, de instaurar o reino de Deus, e de fazer com que, deste reino, façam partes, todos os que, Deus o Pai, lhes confia, faz com que, então, essa desgraça, que a humanidade, é, acolheu na sua vida, possa, por meio, dar, atenção, a fé, a Jesus, como salvador, como libertador, possa, desaparecer, fazer, desaparecer a desgraça, para, voltar a viver a graça, da graça, naquele, como que, naquele estado, de vida, que, quando, o ser humano, foi criado, quando, o ser humano, foi criado, Adão, foi criado, e Eva, eram, como que, anjos, parecidos, com Deus, deles, não existiam, pecados, nem, valdade, mas, quando, eles, desobedecem, entra o pecado, então, eles, perdem, o estado, da graça, e, agora, vem, um estado, de desgraça, e, por conta disso, vem o sofrimento, vem a dor, e, tudo, o que, nos distrincha, o livro, do Gênesis, que, nos fala, da criação, Jesus, como, enviado do Pai, nasce, de Maria, por vontade de Deus, para que, no mundo, possa-se, fazer, homem, é Deus, mas, nascendo de Maria, de uma mulher, humana, ele, se, torna, humano, também, sem perder, a sua dignidade, ou a sua condição, de filho de Deus, e, aí, o se fazer, homem, é, justamente, experimentar, na pele, o sofrimento, humano, carregar, nas suas costas, o pecado, da humanidade, que é, o madeiro, a cruz, onde, ele, vai ser, crucificado, e morto, mas, não, vai permanecer, aí, que, vai ressuscitar, vencer a cruz, todo o sofrimento, e, tornar-se, glorioso, estar, à direita do Pai, e, então, fica, selada, a, redenção, humana, a, reconciliação, humana, do humano, com Deus, fica, reconciliado, então, Jesus, resgata, o ser humano, da desgraça, para, fazê-lo, retornar, a graça, mas, com uma condição, para que, o ser humano, viva nesta graça, já que, ele, que, se, dom, da sua própria liberdade, sem a intervenção, de ninguém, nem de Deus, precisa, que, esta, liberdade, seja, exercida, agora, a partir da consciência, de que, deve, acolher Jesus, como Senhor, como Salvador, que, deve, seguir, os seus, ensinamentos, o caminho, que, ele, indica, para, que, possa, de fato, fazer, com que, se, efetive, em sua vida, esta redenção, humana, esta reparação, do ser humano, do seu pecado, Deus, para, fazer, a sua graça, acontecer, na vida, do seu povo, que, este bem maior, que, é a salvação, ele, poderia, ter escolhido, uma outra forma, mulher, ele, ele, quis escolher, uma mulher, e, essa mulher, foi Maria, uma jovem, muito jovem, e, linda, vamos, falarmos, no início, na época, a mulher, era muito discriminada, vista, como, objeto, de própria criação, o homem, podia ter, duas, três, mulheres, agora, a mulher, só, podia ter, uma, e, qualquer coisa, era motivo, para, o homem, dispensar, a mulher, não, querer mais, Jesus vai, Deus vai, nascer em Maria, para resgatar a dignidade da mulher, para fazer a graça, que Deus quer realizar, na vida do humano, ou ver também, desta mulher, para dizer que ela tem, uma contribuição, profunda, generosa, e podemos dizer, até, como corredentora, na vida, da humanidade, na redenção, da humanidade, então, Maria, encontra graça, diante de Deus, e é o que ela diz, é o que ela canta, no hino, do Magnífico, de Deus, dando louvor, e dando glória a Deus, porque Deus, realiza uma grande graça, na sua vida, e a graça, que ela, e na vida de Maria, realiza, por consequência, na vida, da humanidade, daqueles, que Maria, e quem Maria, vai se tornar mãe, sendo mãe de Jesus, ela torna-se mãe, da humanidade, mãe da igreja, então, veja que graça, acontece na vida de Maria, e consequentemente, na vida da humanidade, por vontade de Deus, isso acontece, por quê? Porque Maria, foi obediente, num dado momento, ela foi consultada, por Deus, se ela, estava disposta, a acolher, uma proposta divina, de ser a mãe do Salvador, e ela, aceitou, sem compreender, muito o designo de Deus, porque era algo, muito grandioso, mas, o que é que ela vai dizer, diante do apelo divino, eis a que a serva do Senhor, passe-se em mim, segundo, a sua palavra, e a partir daquele momento, Maria não se pertence, mas pertence a Deus, a missão, a vida da igreja, e como, escutamos, no Evangelho, como nos diz São João, esta mulher, que coloca-se, ainda jovem, à disposição de Deus, para, esta grande missão, de corredenção, na salvação humana, vai caminhar, do lado do filho, como toda mãe, cuida do filho, e acompanha o filho, e quer o bem do filho, assim, Maria vai, na sua missão, gerar Jesus, fazer o crescer, e, educá-lo, e caminhar, a missão, com ele, e o Evangelho, que escutamos, mostra que, no desfecho final, desta história, Maria, é, lá, está Maria, qual é o desfecho final, é, Jesus na cruz, como diz São João, perto da cruz, e Jesus, estava de pé, a sua mãe, a irmã, da sua mãe, Maria de Cléu, e Maria Adalena, a mãe, estava de lá, esteve, durante todo o tempo, na vida do filho, nas alegrias, nas tristezas, e agora, a tristeza, parece, até atingido, o seu cume, porque o seu filho, está, pegado numa cruz, para morrer, e aí, efetivado, o plano de Deus, que é a redenção, humana, mas vai, vai morrer, mas vai, ressuscitar, Maria, está aí de pé, chorosa, chorosa, por conta, da dor, e da morte, do filho, que aí, vai acontecer, e vemos, que, ao lado, da cruz de Jesus, estando sua mãe, e estas outras mulheres, piedosas, que sempre, acompanhavam o Senhor, também, está, um discípulo, que a tradição, nos chama, nos fala, de um discípulo amado, e, às vezes, se diz que é João, mas, o sentido, é mais profundo, deste discípulo amado, a quem, Jesus, entrega a sua mãe, e, também, entrega o discípulo, aliás, entrega, a, a, a mãe, ao discípulo, e entrega o discípulo, a sua mãe, mulher, diz que é o teu filho, filho, ezaí, tua mãe, não é dado, um nome, a este discípulo, porque, é, se diz que a igreja, dá-se do coração, de Jesus, ele deixa, a sua igreja, para o cuidado dos apóstolos, e ela vai ter início, mesmo, no Pentecostes, o momento, que acontece, posterior, aqui, a, a, a morte, e a ressurreição, de Jesus, lá, estávam, também, Maria, então, este discípulo amado, ele significa, a igreja, significa, todos os cristãos, mais especialmente, aqueles, que como Maria, souberam escutar, a voz de Deus, o chamado de Deus, acolheram, e se colocaram, à disposição, Maria, Maria, foi feliz, e dava uma resposta, ao Senhor, diante, deste chamado, e, tão feliz, como Maria, foi a humanidade, que, a ganhou, como mãe, por ela ter vindo, esse chamado, que Deus fez, a Maria, ele faz, a cada, de nós, o chamado, Maria, se tornou, na vida de Jesus, uma discípula amada, na vida de Deus, o Pai, porque, foi obediente, a Deus, então, o apelo de Maria, com o seu testemunho, é de que, os seus filhos, possam, na sua caminhada terrena, também, se tornarem, discípulos, amados de Jesus, e se tornar, discípulo amado, do Senhor, é, servir, o caminho de Jesus, o caminho da fé, esse chamado, Deus está fazendo, a cada um de nós, e, não pense, que Deus, vai aparecer, na sua vida, como apareceu, a Maria, na figura, do anjo, para pedir, uma missão, sua, no reino de Deus, na igreja, não é assim, né, Maria, teve esta graça, mas, Deus, vai te chamar, para se tornar, um discípulo amado, obediente, serviçal, contribuidor, na obra, da igreja, na obra, da evangelização, de diversas formas, de diversas formas, de diversas formas, não sei disso, como, aqui tem as pessoas, que cuidam da igreja, que cuidam da liturgia, que organizam, que fazem as coisas acontecerem, tem sempre um grupo, que se preocupa com isso, outros, outros, às vezes, ficam com o palco, de assistir, mas, assim como estes foram chamados, você também foi, e, às vezes, as pessoas que estão, a servirem, e a fazerem as coisas, acontecer, sem necessidade, de outras pessoas, que também possam assumir, a missão, o serviço, e, às vezes, convida, e não aparece, que dói, outro dia, eu dizia na igreja, eu tenho medo, que a paróquia de bastido, torne-se, volte a ser capela, de um marido, e um marido, e um almeirinho, ai, padre, pelo amor de Deus, parece que tem, uma coisa escandalosa, por que o senhor, disse isso? Porque a gente, procura um coroinha, uma criança, que quere ser coroinha, ninguém quer, para servir a igreja, precisa, a gente precisa, de um ministro da eucaristia, vai chamar, uma pessoa, você jura, que ela vai dizer, eu quero, e ela dá, um não bem grande, assim, na sua cara, que você move ali, não é? Aconteceu, tem uma coordenação, que está, em dar o serviço, há dez, há dez anos, até no início, da paróquia, e não deixa, porque não tem, o que é, assumir, então, a gente, fica a se questionar, cadê o nosso, espírito, de serviço, cadê a nossa comissão, de discípulos, amados, cadê a nossa comissão, de chamá-los, de Deus, para a missão, nossa senhora, nos ensina, que devemos, ser dóceis, a ação de Deus, ao apelo de Deus, ser devolto de Maria, significa, tornar-se como ela, sensível, aberto, à graça de Deus, ao apelo de Deus, para poder contribuir com ele, na construção, e um mundo novo, e Deus fala, justamente, dessa forma, está precisando de alguém, então, eu vejo, você pode ajudar nisso, mas eu não quero, e parece que, tanto mais o tempo passa, mais as coisas ficam difíceis, ficam difíceis, mais as pessoas, ficam, estranhas, a essa realidade, de ser visto, de seguir o Senhor, de me tornar-se, de ser salvo, e quando, às vezes, por exemplo, um filho, quer ser por ali, o pai não deixa, ela não é, ele estava doido, vai ser por ali, então, o pai não vai dar, então, fica difícil, não é? E as que são, outras realidades, não é? Então, nós temos, que rezar, e virar, a intercessão, de Nossa Senhora, para sensibilizar, o coração, dos seus filhos, para que, como ela, possam se tornarem, também, agraciados, por Deus, mas, a partir, desta capacidade, de doação, desta capacidade, de desprendimento, de si mesmo, de colocar-se, a serviço, do bem, de Deus, somente, assim, poderemos, caminhar, e a continuar, a construir, este reino, que Jesus, o filho de Maria, veio realizar no mundo, a missão de Maria, foi trazer Jesus, ao mundo, para realizar, esta obra, mas, ele voltou, para o pai, o evangelho, nos mostra, Jesus, na cruz, para poder, voltar, para o pai, quando ele diz, mulher, Isaia, o teu filho, o filho, a mãe, ele está dando, uma responsabilidade, a mãe, significa, também, a igreja, Maria, a figura da igreja, a igreja, é mãe, de tantos filhos, tem a responsabilidade, de cuidar, de tantos filhos, os filhos, também, tem a obrigação, de cuidar da mãe, dos pais, o filho, e a filha, que está na velhice, aliás, que tem os seus pais, na velhice, que deles, não cuida, não são ingratos, não são ingratos, não são ingratos, não sei se vocês viram, rodando um vídeo, na internet, de uma senhora, de mais ou menos, 70 anos, dizendo, que teve, vários filhos, sofreu muito, ficou viúva, criou os filhos, com muita dificuldade, formou os filhos, e agora, ela que estava velha, eles disseram, que não a queria mais, ela estava dando muito trabalho, fazer uma mãe, é para cuidar de 10 filhos, e 10 filhos, não cuida de uma mãe, aí, nós vemos a ingratidão, então, assim, eu acho que sente-se Deus, quando, ele veio, a igreja, que é a mãe, de tantos filhos, de tantos batizados, de tantos cristãos, cristãos, mas, às vezes, muitos cristãos, não se preocupam, e nem, se empendam, para cuidar de uma mãe, que é a igreja, então, é, essa responsabilidade, que Jesus dá, à mãe, e ao filho, indica, que é uma responsabilidade, que ele dá, à igreja, da Maria, como mãe da igreja, da igreja, como mãe, de muitos cristãos, e muitos filhos, cada vez, que se batiza uma criança, é um novo cristão, que nasce, é um novo filho, que nasce, para a igreja, dizem que a tia batismal, é o útero da igreja, por onde, de onde nasce, um novo filho, para a vida da igreja, e aí, esta mãe, deve cuidar desse filho, deve educar esse filho, é por isso que tem a catequisa, que é esse, né, aquele processo, de iniciação cristã, aquele processo, que eu estou em sacramentos, de iniciação cristã, que vai batismo, primeira comunhão, em crisma, é uma forma, de querer conscientizar, o filho, e fazer com que ele, chegue à juventude, amadurecido, para assumir, esta responsabilidade, e aí, o filho, quando atinge, esta idade, e esta conscientização, então, ele passa, agora, cuidar da mãe, assumir a dimensão, do ser Cristo, quantas pessoas, nós não temos, que passar, a primeira comunhão, fizeram a primeira comunhão, depois, se tornaram, catequistas, fizeram, foram batizados, fizeram, crisma, e tornaram catequistas, se tornaram catequistas, enquanto, tem outros, veio só para fazer a crisma, e depois foi embora, então, essa realidade, que nós vivemos, não adianta, a gente, esconder, às vezes, não falar, medo de que alguém, ou outro, achibu, amém, a verdade, a gente tem, a verdade é essa, e celebrar, a festa, celebrar, a, 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 como padroeira, no caso, Nossa Senhora das Graças, mas é a mesma, Mãe de Deus, vivenciar, toda a alegria, desses dias, do novenário, do encontro, aqui na igreja, nas caminhadas, que fazem, que fizeram, é, da celebração, sobretudo, neste dia, as reflexões, do evangelho, que aqui foram feitas, esses dias, talvez, aquilo que foi falado, da vida, do testemunho, da experiência, de Nossa Senhora, que é ser justamente, uma oportunidade, e um meio, que a igreja, encontra, para que, os seus filhos, mais especificamente, nesta comunidade, que celebra, possam, adquirir, mais consciência, da sua missão, e da sua responsabilidade, enquanto, filhos de Maria, enquanto cristãos, que são, enquanto, chamados, por Deus, a contribuir, com uma comunidade nova, uma comunidade, feliz, hoje, o Facebook, me lembrou, uma foto, de quatro anos atrás, que nós tiramos, aqui na frente, o texto dos homens, que é uma missa, que a gente veio celebrar, que é o dia aniversário, do texto dos homens, e hoje, o Facebook, me lembrou, mandei até para alguém, acho que aqui, da comunidade, que é saudável, desse tempo bom, precisa voltar, precisa voltar, eu acho que não fui à toa, essa lembrança hoje, no dia, de Nossa Senhora, das Graças, no dia que tínhamos aqui, para celebrar, o encerramento da festa dela, mas, acho que é, um apelo que ela faz, à comunidade, aos homens da comunidade, para, continuar com esse trabalho, do texto dos homens, mais especificamente, o chamado é para todos, mas, nesse caso, mais especificamente, o chamado, aos homens da comunidade, para, continuar com esse trabalho, do texto, a mãe de Deus, ela fez, nas suas aparições, o bom meio do texto, da reza do texto, de uma forma consciente, muito esperançados, então, peçamos a ela, a mãe das graças, que, de fato, faça, descer, sobre cada um de nós, sobre, os seus devotos, os seus filhos, no mundo inteiro, mais especificamente, nesta comunidade, faça, descer, e amandar, as suas graças, as suas bênçãos, a partir, daquilo, que experimentamos, durante, estes dias, mas, também, isso, como incremento, daquilo, que, já trazemos, de um longo tempo, na nossa caminhada, na nossa fé, como membros da comunidade, e que, também, como Maria, temos, uma responsabilidade, de, aqui, nesta comunidade, sobretudo, com testemunho, com engajamento, com serviço, fazer, entre Deus, acontecer, agradecemos, a Deus, porque, ele nos dá, esta oportunidade, agradecemos, a Nossa Senhora, a sua intercessão, e, agradecemos, agradecemos, aqueles, que, já, procuram, fazer isso, né, que estão, na caminhada, que estão, sempre, aqui, que estão, perseverando, entre alegrias, e tristezas, entre a pandemia, as dificuldades, os sofrimentos, mas, estão, sempre, aqui, de um jeito, ou de outro, dentro das possibilidades, fazendo as coisas, acontecerem, aí, na igreja, se não fossem vocês, que o testemunho, de vocês, sirva, para que outros, sintam-se chamados, a se agregar, a vocês, e, fortalecer, o trabalho, a missão, da comunidade, fortalecer, de forma, que ele, possa, crescer, e, possa, fazer, a comunidade, se tornar, mais dinâmica, se tornar, mais, fraterna, se tornar, mais, viva, neste caminho, da fé, e, na realização, deste reino de Deus, devido, que é isto, que, Nossa Senhora, pede, dos seus filhos, de cada um, que é, aqui, está, e, dentro desta comunidade, para, que, como era, possa, de fato, contribuir, para, para, crescimento, deste reino de Deus, e, Jesus, subindo ao Pai, deixa, a responsabilidade, da mãe, e dos filhos, da igreja, e a igreja, feita nos filhos, né, cada um de nós, creio em Deus, Pai, Deus poderoso, e, não. Jesus Santo, nação da igreja de Carvalho, na comunhão dos santos, na redenção dos pecados, na restrição da calma, na liberta, amém. Apresentando ao Senhor os nossos preces, por intercessão de Nossa Senhora, vamos responder. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Pelos perseguidos por causa de sua fé, para que seu testemunho de perseverança e amor, possa produzir muitos frutos no coração de cada que é batizado, nós nos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Senhor. Pelos cientistas, para que realizem suas pesquisas pelo bem da humanidade, de forma emocionante, com a dignidade humana, nós nos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Por todos os trabalhadores, para que gozem de condições vivas, de trabalho e uma remuneração injusta, para que sustentam de si e de suas famílias, nós nos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Pelos casais de segunda união, para que, mesmo sem privados dos sacramentos, continuem a buscar ardosamente a Deus. Por meio da leitura máxima da palavra, da comunhão espiritual e do engajamento ativo nas comunidades, nós nos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Por cada um de nós, devorço o nome de Nossa Senhora das Graças, para que, no próximo ano, possamos estar aqui novamente, já lhes decididos, e, nessas marcas, nós nos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Pela prece do nosso coração, a qual colocamos, pedindo a atenção de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Pela nossa comunidade, para que continue firme na fé, e, no... para que continue firme na fé, e buscando sempre a Deus. Nós nos pedimos. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, atendendo o Deus do Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós nos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Dizendo sim ao nosso Deus Ao sermos chamados como tu Seguimos a muitos passos teus Estamos aqui dizendo sim ao nosso Deus Tu rostes peregrina da nossa redenção Por onde tu andavas, a luz de Deus levavas no teu coração Ao sermos chamados como tu Seguimos a muitos passos teus Rezamos aqui dizendo sim ao nosso Deus Ao sermos chamados como tu Seguimos a muitos passos teus Estamos aqui dizendo sim ao nosso Deus A nossa vida humana Deus nos guiará Tu és a esperança A mão que tu alcança Tudo bem a faz Ao sermos chamados como tu Seguimos a muitos passos teus Rezamos aqui dizendo sim ao nosso Deus Ao sermos chamados como tu Seguimos a muitos passos teus Estamos aqui dizendo sim ao nosso Deus Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai todo o mundo Seguimos a todos os nossos sacrifícios Para que o nosso sacrifício Recebeis Senhor as nossas oferendas E transformai-as em sacramento da salvação Pela força deste mistério Sejamos inflamados no mesmo amor da Virgem Maria Mãe da Igreja E mereçamos com ela Associarmos mais estreitamente A obra da redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nossos corações estão em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário Que nosso dever e salvação Damos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso E na celebração da Santa Virgem Maria Engrandecemos Com os divinos louvores Acolhendo a Vossa Palavra No coração sem mancha Mereceu concebê-lo No seio original E ao dar a luz O fundador Acalentou a Igreja que nascia Recebendo aos pés da cruz O testamento da caridade divina Assumiu todos os seres humanos Como filhos e filhas Renascidos para a vida eterna Pela morte de Cristo Ao esperar com os apóstolos Do Espírito Santo Unindo suas súplicas Às preces dos discípulos Tornou-se modelo da Igreja orante Arrebatada a glória dos céus Acompanha até hoje Com amor de mãe A Igreja que caminha na terra Guiando-lhe os passos para a Pátria Até que venha o dia glorioso do Senhor Portanto, com todos os anjos e santos Os louvamos eternamente Cantando algumas louvões Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Céus e terra Céus e terra Propanam a Vossa glória Osanã, Osanã, na altura Osanã, Osanã, na altura Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Bendito que vem, em nome do Senhor Osanã, Osanã, na altura Osanã, Osanã, na altura Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Fazemos oração a esta três Na verdade, o Senhor santo é o universo Santo, 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 santo é o universo Santo, 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 santo Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partilho, e deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice de suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eternada e assim, que será derrubado por nós e por todos para a remissão dos mercados. Fazer isto em meu irmão e meu irmão. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos este pão, e perdemos este cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos nossa vida. Selegrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa resumissão e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. E recebem-nos, Senhor, a nossa oferta. Olha a incomodada e a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Graças, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e rádios, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Assim, em nós, com a perfeita oferenda. E agora, nós lhes subitamos, ó Pai, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Acordei-nos com a paz da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuniei com as Pai e misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acordei-nos com a paz dos vossos filhos. Acordei-nos com a bondade o vosso peito, os nossos irmãos e irmãs que partiam desta vida, e todos os devolveram na vossa amizade. Beleza a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Acordei-nos saciar com vossa glória. Por ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, por Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós. O amor de Cristo nos ouvido. O amor de Deus retira-nos o pecado do mundo. Verdade, verdade de nós. O reino de Deus retira-nos o pecado do mundo. Verdade, de nós. O reino de Deus retira-nos o pecado do mundo. A paz, a vossa paz. de nós. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus retira-nos o pecado. Senhor, eu não sou de que me reivindicará, mas eu sou de a paz e a paz e a paz. Amém. 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 Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós nos pedimos, Senhor, que a Vossa Igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho, e encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Oito meses dentro de casa, antes de oito meses a Capela abriu, 50% só para as celebrações que a gente começou a fazer nos domínios. E quando chegou o momento de a gente se reunir, hoje eu estava falando aqui para as meninas, que a gente vivia sempre em oração, mas quando foi para planejar, a gente estava sem aquele costume de reunião. Foi assim, meio difícil. Então a gente tomou o projeto já de última hora, mas aí no dia a dia, a gente foi adaptando as coisas e graças a Deus nós chegamos a realizar a festa de Nossa Senhora, a festa tão esperada, de uma maneira diferenciada. Mas assim, quando a gente pensa bem, foi uma festa bem vivida na comunidade. Eu sei que aconteceu isso, porque nós somos humanos. Nós não podemos fazer tudo perfeito. A gente luta muito por isso, e principalmente as coisas de Deus. A gente tem que dar o máximo de sim. Mas aí, graças a Deus, a essa equipe, a todos os membros do conselho, as pastorais e movimentos, se engajaram na luta. E o nosso trabalho foi feito mais online, né? Tivemos pouca reunião, com poucas pessoas. E a gente não parava todo dia, né? De estar faltando isso, estar faltando aquilo. E graças a Deus, né? Nós realizamos a festa com muita vivência espiritual, com muita graça, né? As pessoas que vieram aqui, vieram com muito amor, com muita dedicação. Eu quero agradecer de coração, em nome de todo o conselho. Eu não sou individual, gente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, dizendo, Dora, eu estou rezando tanto por ti, que eu sei que tu está num momento de provação. Ela disse, não, minha amiga, eu não estou só. Eu estou com Deus e com a minha turma. Eu, quando eu recebi, assim, o convite, eu não quis aceitar, mas eu fui assim, né? Eu fui empurrada com a força dos meus amigos. Eu fui incentivada a falar para ele. E é assim, é com esse sentido que a gente trabalha, certo? É uma equipe pequena, mas quando fecha a camisa, veste para valer mesmo. Tudo aqui que foi realizado, foi feito, né? Foi ação de nossa, das pessoas que faz o conselho, das pessoas que faz a pastoral, foi as pessoas de nossa comunidade. Quero agradecer, desde o primeiro dia que se reunirem, né? As pessoas para fazer a limpeza do terreiro, a podação. Eu não vou citar nomes, porque cada pessoa sabe, né? A sua parcela de contribuição. Quando o meu esposo vem para aqui, para a capela, sempre vem alguém, né? Para ajudá-lo, para fazer junto com ele. E também, assim como o padre falou, o texto tem que voltar, gente. Porque é um movimento muito bonito. Apesar de estar parado, mas os homens, eles continuam colaborando, né? Quero agradecer todas as pastorais, todas as pessoas que reuniram aqui com a gente para elaborar o projeto desta festa. Quero agradecer ao nosso parco, né? Eu também, achei que precisa muito, né? Pedir a ele, nós estávamos sem norte, né? Diante dessa situação que nós vivemos, estamos vivendo. E ele nos oritou. E nós fizemos, né? Da maneira que foi dita. Então, eu quero agradecer a cada pastoral da capela de Nossa Senhora das Graças, né? Dos movimentos que nós temos. Mesmo à distância, a comunidade se moveu toda. Não tem como você fazer uma festa, por mais pequena que ela seja, para você não mover a comunidade. Todas as pessoas que nos conhecem, né? Lembramos muito das comunidades que vinha nos visitar nesta época, não era? Que era aquele prazer enorme de encontrar com nossas amigas, né? De igreja. Lembramos das paróquias, lembramos das pastorais da Nossa Diocese, dos casais filhos da Nossa Terra, que não foram convidados. Eu estou aqui na capela que eu estou precisando, eu vou até as crianças. Eu peço para botar uma mesinha para dentro, eu peço para fechar aquela porta, eu peço mesmo. Porque eu disse, olha, gente, eu já não sou criança, sou pesada, né? E esse sol que desce toda noite, às vezes, né, mexe com a coluna da gente. Mas eu estou muito grata, muito grata, né? Não sou eu o conselho da capela. Tudo que foi feito aqui, essa ornamentação, foi as vidas de Nossa Senhora. Nós tivemos uma espézinha por intuções, tudo que nós tínhamos na capela. Eu quero agradecer também as pessoas que enviaram sua contribuição, mas que não puderam vir. Eu sei. E também nós colocamos no projeto a visita de Nossa Senhora às comunidades, que foi, assim, uma coisa muito boa, gente, né? Nós nos emocionamos muito, e as pessoas também, né? Foi muito bonito e gratificando, principalmente, para aquelas pessoas que não puderam vir. Os idosos estavam recebendo, as pessoas, fomos chorando muito, pedindo graças, né? E foi muito bonito eu agradecer nesta noite em nossa comunidade. Eu quero agradecer também as contribuições que nós recebemos. Todo ano, nós temos uma senhora que envia uma boa contribuição para a nossa capela. Eu quero saudar com uma salva de palmas. Que é a Madrinha Gracinha, uma prece bela, né? Todos nós ela pede, esmolívia, uma boa com a tia. E quero agradecer também a todas as pessoas também que vieram aqui de outra comunidade e que vieram tia, né? Graças a Deus, deu para toda a comunidade participar da festa de Nossa Senhora. Eu também quero dar as boas-vindas hoje, né? A todos os setores que estão aqui. E nossa capela, como todos sabem, ela é composta por essas três comunidades. Aze Redonda, o Zero e Varelo. Eu quero uma salva de palmas para o setor da marca, a comunidade de Varelo. Porque é uma comunidade pequena. E na hora que a gente fazia as divisões, Marcos se preocupava, né? Fazia aquela coisa, mas Deus mandou, né? Três habitantes novos, que eram Rosivaldo, mas que eram pai para o Bastio. E que já participavam da nossa festa, né? E eu passando lá hoje do Varelo, como o Varelo está bonito, né? Que chegou mais vizinhos, crianças, pessoas que são católicos, né? Isso é uma bênção. E que já participaram da nossa festa. Também quero agradecer a comunidade do Zé, que aqui esteve presente, que está presente. E toda a comunidade onde vai ser Redonda. Também quero agradecer a muitas pessoas que estão acompanhando a festa online, né? Que gostariam de estar muito aqui, mas por conta desse problema não estão. Então, o que eu desejo, né? Para cada um de nós. Porque como o pai falou na homenia, né gente? Hoje são poucas as pessoas. Assim, são muitos convidados e poucos os escolhidos. As pessoas têm medo de entrar em pastoral. Porque o trabalho de pastoral, gente, é um trabalho, assim, árduo, né? É um trabalho, assim, literioso. E é um trabalho que você tem que, assim, levantar a cabeça, calar a boca, né? Para muitas coisas. Por fim. Porque nós também não somos perfeitos, né? Nós erramos. Então, a gente tem que ir de frente com o erro, com calma, com paciência, com discernimento. Então, ser pastoral é ser isso. É ir nas famílias, né? É conversar, é visitar. É pedir, sabe? É pedir. É trabalhar com rifas. Trabalhar dentro da igreja, no momento que está precisando. É deixar seus serviços para o serviço de Deus. Como nós fizemos hoje aqui. Chegou uma pessoa aqui e a nossa equipe que estava aqui era um de cinco. Sabe? Porque já tinha vindo a equipe antes e uma pessoa ficou todo o tempo anunciando, né? A equipe. Porque quando chegou aqui, tinha cada pessoa com sua atividade. E essa pessoa ficou só observando. E ela falou assim umas quatro vezes, né? Chegou perto e disse. Você está de parabéns. A equipe é boa. Eu disse. Olha, nós somos um grupo de poucas pessoas. Mas quando veste a camisa, veste brava ali. Né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo o que nós realizamos neste dia. E vamos, sim, quero agradecer também os animadores da novena de cada dia. Quero agradecer a equipe litúrgica que estava todo dia. O coral também. Não foi um número grande, né? A gente foi revezado. Alguns estavam assistindo aulas também. As pessoas que pregaram aqui na nossa comunidade. Os filhos da nossa terra. Os que vieram de ir fora com o seu testemunho, né? Foi uma bênção. O caso da Sandra, de Bozão e de Zerilda. Os outros foram tudo pessoas. Nós nos preparamos. Quando a gente realiza uma festa e a gente está com essa missão. A gente tem que preparar para assumir o lugar do seu irmão, né? Sempre que acham que acontece, a gente tem que estar pronta para isso. E foi isso que nós fizemos. Houve umas drogas, umas opções que nós estávamos aqui. Quero agradecer ao pastoral multíssimo. Que durante toda a pandemia fez o seu trabalho. Durante a festa que vai aos setores. Quero agradecer ao nosso amigo Bruno, né? Na Pascônia. Na Pascônia. E a todos vocês. Também quero agradecer a Zagostinha. Que todos os homens, quando a gente convida, ele vem sem nenhum problema. Também quero agradecer a Borges. Pelo desse percurso que nós fizemos. Aqui. Pelas pessoas que a acompanharam. Então, gente. Toda a comunidade se sinta agradecida. Né? E por todos que estamos aqui. A nossa intenção. É de trabalhar. É vendo todas as pessoas, né? Buscando para que venha para trabalhar para o Senhor. E eu coloco nas mãos de Nossa Senhora das Graças. Né? Este ano que termina. Né? A gente fez poucas celebrações. Nós estamos iniciando o tempo do advento. Esperamos que seja um tempo de bênçãos. Né? E que no próximo ano nós estejamos todos aqui. Porque o ano é muito pouco. Mas acontece muita coisa, né? Eu também tive a lembrança de hoje. Não poderia deixar de falar. De uma pessoa que participava muito da festa de Nossa Senhora das Graças. E hoje ela está com o pai, né? A nossa irmã Elisabeth Silva. E ela disse que esse ano, quando a nossa igreja disse. Não ia faltar nem um dia da festa de Nossa Senhora das Graças. Mas com certeza ela está junto do pai, né? É isso que nós esperamos em nossos irmãos que partam. E é isso, gente. Me desculpem. Né? Se algum dia eu fui mal educada. Se eu respondi mal a alguém, né? Preço minhas desculpas. Né? E eu agradeço a todos pelo trabalho de cada um. Desculpa também se eu esqueci do nome de alguém. Também não quero falar por nomes, né? Estou falando só por pastoral. E é assim. Vamos continuar. Né? Que o Natal seja assim um momento novo para nós. E que vamos ter cuidado com essa pandemia, né? Ninguém sabe se ela vai se acabar. Se ela vai continuar. Se no meio de nós. Mas que é assim. Vocês vejam. Nas festas sociais não tem essa preocupação de multidão. Mas a igreja se preocupa muito. Porque a igreja se preocupa com filhas. Né? Então que a gente possa levar essa mensagem para casa, né? Que tenhamos uma boa noite. Aqui no final vai ter umas comidinhas para vender. Que a gente se comporte na hora, né? Tenha uma paz também. Sempre teremos esses colhados. Tenha uma boa noite. Um abraço a todos, né? O meu sentimento é de gratidão. Toda noite eu agradeci a Deus por tudo que acontecia. Porque toda noite, todo mundo estava empenhado. Meu muito obrigada. Nossas festas e pavuleiras, né? Durante este ano. Dentro da realidade da pandemia. Como também toda a realidade da pandemia. E eu venho para nos ensinar. É uma realidade não local, regional, nacional. Mas é uma realidade mundial. Todo mundo está experimentando esta realidade, né? Realidade de destruições. De limites. E isso nos faz perceber que nós somos importantes diante de certas realidades. Os países mais poderosos do mundo, que se acham dono da verdade, estão inclinados à realidade da pandemia. Com ela, ninguém pode, só Deus. Ela não acontece com vontade de Deus. Talvez Deus permita que ela aconteça. Mas não é vontade de Deus. É consequência da realidade humana. É consequência dos humanos mesmo. Então, essas privações que tivemos, essas abstinências, esses limites, tem que nos ensinar muito. A nossa espécie de palavra vindo com pouca gente, sem poder trazer os amigos de outros lugares. Do mesmo jeito que foi a nossa festa da Matriz. Oficial. Pouca participação. Então, é uma realidade que nos diz que nós não podemos fazer o que queremos no momento que queremos. Somos libertados e somos importantes. E o maior que é isso é Deus. Eu tenho um pesado que lhe dá Deus a graça da própria santa. E eu saio me esquecendo a máscara. E eu vejo todo dia notícia de morte. Já há um momento divulgado. Um padre que morreu por conta da Covid. E eu fico pensando. E a minha visão me esquecendo a máscara. A pressa. Hoje eu estava viajando. Cheguei às três horas da tarde. Muito cansado. Fui ler o corpo e tudo para poder me preparar. E bateu um sono e eu dormi. Eu dormi há dez minutos. Me dei para dez minutos. Se eu dormi dez minutos, eu me recupero. Não sobe quem é a noite. E aí, dormi um pouquinho. Levantei. Dofi refazer. Refazer as coisas que eu estava fazendo. Antes de vir para cá. E até correria também esquecendo a máscara. E aí a gente reza e pede a proteção de Deus. Nossa Senhora. E também que vocês todos estão de máscara. E aí. É Deus que nos protege. É Nossa Senhora. Então. Ele está acima de tudo. A graça que Ele manifesta em nossas vidas. Por ver Nossa Senhora. Nos protege. Nos conduz. Nos faz caminhar. E nos faz também como ela. Como Cristo. Nos tornarmos vencedores. E entre os sofrimentos da caminhada. Aprendemos a colocar tudo diante de Deus. Tem gente que está vivendo de forma apavorada diante dessa realidade. Eu não. Não nos pode apavorar. Tem o livro. Tem. Mas não me impediu de eu fazer o que eu preciso fazer. Quando tem que fazer. Não me impediu. Sempre confiando na graça de Deus. Não é. Uma ousadia. É. Repotente. Mas é. Uma confiança. E colocando diante de Deus. E aí eu preciso fazer isso. Então eu tenho que fazer. E aí Deus que pediu isso de mim. Então me ajude a realizar. E me proteja. E assim. É cada um de nós. Temos que nos lançar. Nas graças de Deus. E confiar meio-me dentro das realidades. Que meus pais sofreram. E fazer aquilo que precisamos fazer. Procurando teus cuidados. E tudo. E pede Deus faz. Então que Nossa Senhora continue. A sua missão. De intercessão. A todos nós. A todos seus devotos. Seus filhos. A nos proteger. E todos os males. Especialmente. Desde o coronavírus. E segundo os especialistas. Só vai se acabar mesmo. Quando tiver. Uma vacina eficaz. Quando não tiver. É preciso nos cuidados. Então. Rezemos. Cada dia. De nossa vida. E peçamos ao Senhor. A graça. De que. Logo saia. Uma vacina. Que possa nos imunizar. E livrar deste mal. Que já. Sem for a vida. De tantos brasileiros. Brasileiras. E tantas pessoas. abençoas. Amém. O Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.